Alunos e alunas do YouTube e do TikTok, professor agora no TikTok comentando essas questões de direito constitucional também, bora lá, bora tratar de mais uma questão Banca Vunesp e novamente o artigo 18 da CF88, vejam como a Vunesp gosta do artigo 18 da Constituição. Então Polícia Civil do Ceará, Vunesp 2014, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão realizadas por lei. Gente, quando eu falo de criar um novo município, lei estadual. Então você já elimina a letra A e já elimina também a letra C. Ah, dentro do período determinado por lei complementar federal, eliminou a letra E. Então dentro do período determinado por lei complementar federal. E submetido a referendo popular? Não, professor. Submetido a plebiscito. A resposta correta é a letra D. Estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de plebiscito. Lembrem-se aqui, ó, artigo 18, parágrafo 4º da CF88. Professor, quais são os passos para a criação de um novo município no Brasil? Primeiro passo, né? Primeiro requisito. A existência da lei complementar federal autorizando. Então a primeira coisa que você tem que ter é o seguinte. Uma lei complementar federal que autoriza durante um determinado período a criação de novos municípios no Brasil. Tem a lei? Beleza. Você pode iniciar o procedimento de emancipação, por exemplo, de um distrito para ele se transformar em um município. Tranquilo? Então, ó, primeira coisa, lei complementar federal que vai autorizar a criação de novos municípios no Brasil. Segundo passo, é preciso publicar-se, né, ter a publicação dos estudos de viabilidade municipal, EVM ou EVM, a depender da região do Brasil em que você esteja, é por causa do regionalismo, né? Tem gente que fala é, tem gente que fala é, mas enfim, estudos de viabilidade municipal. Terceiro passo, plebiscito. Plebiscito, consulta prévia para ouvir a população interessada. E o quarto e último passo, a lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa, criando o novo município. Onde que eu encontro o mesmo, professor? Artigo 18, parágrafo 4º da CF 88. Como eu sempre falo para vocês, ó, faça a leitura. Está resolvendo a questão? Resolveu a questão? Vai lá no artigo 18. Faça a leitura do artigo 18, parágrafo 4º. Memoriza o texto constitucional, mas não no sentido de você decorar, mas no sentido de você compreender e reforçar ainda mais a Constituição na sua mente. Olha só. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-seão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Então, o plebiscito é após a divulgação do EVM, beleza? Então, ó, e dependerão de plebiscito, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Tranquilo? Então, ó, presente questão, qual é a resposta? Letra D de dado. A criação do município é por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de plebiscito, ouvindo a população diretamente interessada, previamente, né? Afinal de contas, o plebiscito é a consulta prévia, o referendo é a consulta posterior, tá? Questão aí, ó, bem tranquila, bastava a leitura do artigo 18, parágrafo 4, pra você marcar a letra D e acertar a questão, seja na sua prova de faculdade, seja no seu concurso público. Valeu demais, gente! Um abraço e até um próximo comentário com mais uma questão de direito constitucional pra todos vocês. Obrigado e tchau, tchau!